Quando terminavam os anos de escola, disponíveis na ilha de Santo Antão, os felizardos continuavam os estudos e iam para a ilha de São Vicente. Quem fosse do outro lado da ilha, Ribeira Grande, Ponta do Sol, estranhava mais. Quem fosse de Porto Novo, estranhava menos, porque tinha crescido com aquela imagem no horizonte, São Vicente. Em crianças, durante noites quentes, ao olharem para o mar, viam as luzes da cidade do Mindelo lá ao fundo e imaginavam toda a espécie de tropelias. Aquela gente do Mindelo é abusada. Depois, alunos do liceu, desterrados, podiam regressar em meses alternados, podiam também visitar os porto-novenses que convaleciam no hospital. E muitas vezes, ao passarem pela rua de Lisboa, podiam cruzar-se com um antigo vizinho que viesse tratar de algum expediente. Em noites do Mindelo, saudade ou saudade, esses estudantes vinham à marginal e olhando para o grande vulo de Santo Antão, acreditavam ver as luzes ternos de Porto Novo.